Onde será que isso começa? A correnteza sem paragem Sejam muito bem-vindos ao Colóquio Internacional Laços com Clarice. É com muita alegria que nós, do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE, do Campus Pesqueira, através do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras, e a Universidade de Massachusetts e o MASD, pelo Departamento de Língua Portuguesa, iniciamos hoje esse tributo à magnífica escritora Clarice Lispector. Esse encontro, esse colóquio, foi muito desejado e organizado por todos nós, os dois departamentos, as duas instituições, com muito amor e responsabilidade, para oferecer à memória da escritora e a vocês, o público, um momento de encontro com esta memória e a obra da homenageada e também envolvê-los nos laços com Clarice. Enviamos ontem a todos vocês, por e-mail, a ratificação da inscrição de cada um, e nessa mensagem vocês viram que seguiu um roteiro de apresentação sobre o colóquio, para que a gente ganhasse tempo nessas apresentações. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês, a agradecer a todos os inscritos, tivemos inscritos do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos e da Alemanha. Gratidão por cada um que resolveu prestar homenagem junto com a nossa mesa, a memória e a obra de Clarice Lispector. Esse projeto foi começado muito antes, como eu havia dito. foi uma ideia minha e do professor Nilson, da Ilmas Di, e nós começamos aos pequenos passos e fomos ampliando esse sustentáculo para essa apresentação hoje aqui. Então, eu ofereço essa citação, meu amigo, irmão, eu estou um pouco emocionada, de alegria, eu sou assim mesmo, para quem não me conhece, ao professor Nilson Silva. O que eu vou... A citação de Clarice agora é uma brincadeira que eu vou fazer com o Nilson de uma fala nossa que nós tivemos. Então, a citação é assim, Nilson. Agora, um pedido. Não me corrija. A pontuação é a respiração da frase. E minha frase respira assim. E eu... E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Clarice Lispector, do livro A Descoberta do Mundo. Nilson sabe do que se trata, como eu, e foi uma brincadeira que nós fizemos sobre o uso das vírgulas, e eu brinquei com ele e disse, Nilson, quando reclamarem das vírgulas, você dê a citação de Clarice. Clarice Lispector publicou mais de 30 livros, 27 em vida e os demais póstumos. Eu fico me perguntando que essas semanas eu tenho entrado ainda mais no universo de Clarice, não só lendo as obras, mas também buscando os comentadores, inclusive a professora Suzana, a professora Nádia. E eu fico me perguntando o seguinte, se Clarice fosse convidada, que eu vi essa fala da professora e me chamou a atenção, eu refleti sobre isso. Se Clarice fosse convidada para a Academia Brasileira de Letras, qual seria a reação de Clarice? Qual seria a resposta de Clarice? Será que ela aceitaria ou não? Por que eu falo isso? Eu falo isso pela sua postura, a postura de Clarice diante de sua escrita, a escrita, quando eu falo, é a escrita existencial e humanista que ela traz. Ela via a literatura não com a hierarquização do ser, ela via a literatura como uma humanização, um acolhimento. Clarice afirmava que a literatura era a prioridade na vida dela e o amor viria depois. Isso também ela relata numa carta que ela envia, a irmã, que ela enviou uma carta ao namorado, que eu não vou me estender nisso, e ela envia falando sobre isso à irmã. Pois ela afirmava que a literatura, como eu já falei, era uma prioridade para a sua vida. Ela conseguiu, através da palavra, destituir a literatura do próprio caráter da literatura. Então, eu só tenho agora a dizer, para não me alongar tanto, viva Clarice Lispector! Viva os 100 anos de Clarice! Passamos ao professor Valdemir, então, o diretor do Instituto Federal Tecnológico. Por favor, professora Joana. Convidamos o diretor-geral do Campus Pesqueira do Instituto Federal de Pernambuco, o professor doutor Valdemir Mariano, para nos dar as boas-vindas. A palavra é toda a sua, professor. Boa tarde a todas e a todas. Iniciamos com nossas saudações a todos e todas que participarão do coloquio Laços com Clarice, em homenagem aos 100 anos de nascimento da escritura Clarice Lispector. É uma honra para o Campus Pesqueira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, instituto que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É uma honra fazermos parte deste importante projeto. Iniciamos, naturalmente, com agradecimentos. Agradecemos pela participação dos eméritos palestrantes, professor Dário Baurin, da Universidade de Massachusetts, Dartmouth. E também agradecemos a professora doutora Suzana Souto, da Universidade Federal de Alagoas, como também um dos mediadores, no caso, o professor Nilson da Silva. Agradecemos a esses eméritos palestrantes e grandes colaboradores deste importante projeto. Agradecemos também e felicitamos a nossa digníssima professora Joana Macedo, que é coordenadora do nosso Centro de Estudos de Libras e Línguas Estrangeiras, aqui do Campus Pesqueira do Instituto Federal de Pernambuco. E a nossa saudação especial à professora Joana Macedo, especialmente pela lucidez do projeto, pela sólida e promissora ousadia e brilhante ideia. Uma ideia norteadora de grande impacto acadêmico e científico, pelo fato de abrir oportunidades de internacionalização. Agradecimento também muito especial ao Departamento de Extensão, da pessoa do nosso querido Otávio Lima, que também é intérprete de Libras, que está participando deste evento. Agradecemos a toda a equipe da Assessoria de Comunicação da Reitoria, por todo o apoio e subsídios técnicos. E também, desta forma, agradecemos ao nosso magnífico reitor, professor José Carlos de Sá, pela inestimável colaboração, sempre ofertada ao Campus Pesqueira, no desenvolvimento não só deste, como também de outros importantes projetos educacionais. Para nós, entendemos como sendo um evento histórico e de largo alcance, que poderá desencadear inúmeras contribuições para as atividades finalísticas do IFPE e do Campus Pesqueira, tanto no campo do ensino, como também da pesquisa, da extensão, e com foco no cumprimento da missão, visão e valores do Instituto Federal de Pernambuco. Entendemos também que é um movimento que integra três importantes instituições educacionais, o IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, a Universidade de Massachusetts e a Universidade Federal de Alagoas, sendo uma de caráter internacional, o que amplia possibilidades de desenvolvimento de projetos em parceria, algo possível devido ao novo modelo de trabalho, chamado trabalho remoto, com o poder das tecnologias da informação e da comunicação, no agrupamento de pesquisadores, estudantes, docentes de diferentes partes do Brasil e do mundo, vencendo as barreiras da distância e aproximando-nos pelos elos da fraternidade, da solidariedade e dos valores humanos, que devem perpassar pelas relações acadêmicas. Então, que este colóquio seja tão exitoso que se torne o primeiro de uma série histórica. nossa gratidão e o nosso fraternal abraço. Obrigada, professor Valdemir. Obrigada, Mesa. Obrigada, Adex. Obrigada, Ascom. Obrigada, Leonardo, do Departamento Audiovisual. Obrigada, Davison, que foi cedido para estar conosco do campus Vitória de Santo Antão. Perdão, perdão. Obrigada a cada um de vocês. Eu convido o professor Nilson e o... Perdão, me perdoem, me perdoem. Eu vou apresentar a professora Suzana Souto, que será a nossa primeira palestrante. E em seguida, professor Nilson, você terá a palavra para apresentar o professor Dário. Apresento a nossa primeira palestrante, a professora doutora Suzana Souto, da Universidade Federal de Alagoas, a sigla UFAL. Graduada em Letras, Português, Literaturas de Língua Portuguesa UFAL. Mestrado em Literatura Brasileira pela USP. Trabalho sobre Clarice Lispector. Doutorado em Estudos Literários, UFAL. Com pesquisa sobre Glauco Matoso. Foi professora na Universidade Católica de Brasília. Atualmente é professora associada da UFAL, onde atua na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Letras, FAL. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, moderna e contemporânea. Com pesquisa sobre memória, escrita e leitura. A professora Suzana Souto, hoje, vai nos apresentar uma palestra com o seguinte título, Clarice Lispector e a Subversão dos Gêneros Narrativos. Professor Nilson, a palavra é sua. Você fará agora a apresentação do professor e, em seguida, passe a palavra para a professora Glaucia, por favor, para ela iniciar a palestra. Professora Joana, boa tarde. Boa tarde a todos no Brasil e no mundo. Em nome da Universidade de Massachusetts Dartmouth, nós gostaremos de agradecer a presença de todos que estão neste colóquio e dizer da importância da interação entre a Universidade de Massachusetts Dartmouth com o Instituto Federal Pernambuco Campos Pesqueira e também com a Universidade Federal de Alagoas na oportunidade deste evento. Como a professora Joana havia colocado, este evento tem uma importância muito significativa também para nós que fazemos aí o Mestre Dartmouth pelo aspecto da interação com instituições que trabalham com o contexto da literatura brasileira. Neste caso, a Universidade de Federal de Alagoas e o Instituto Federal de Pernambuco Campos Pesqueira. Para mim, especialmente, é um momento muito significativo porque é um reencontro. Há 20 anos passados no Brasil, enquanto estudante do curso de letras na Universidade Federal de Alagoas, eu tive a oportunidade de ser aluno de doutora Suzana Souto. Portanto, é um reencontro. São os laços de clarice que fazem com que essas coisas aconteçam. E hoje, como estudante do programa de doutorado da UMSC Dartmouth, eu sou aluno do professor Dário Borin, que é meu professor de literatura brasileira. Então, são dois encontros muito ricos. E nós que fazemos a UMSC Dartmouth, acolhemos a todos. E, por conta disso, eu gostaria de, nesse momento, antes de fazer, de passar a palavra oficialmente para a doutora Suzana Souto para iniciar a sua palestra, apresentar um institucional da UMSC Dartmouth. Todos estão ao longo de várias partes do mundo, não tiveram ou não têm a oportunidade de conhecer o nosso campus. Então, nós gostaríamos de convidar a todos, virtualmente, para visitar o campus UMSC Dartmouth, a nossa casa acadêmica. e, por conta disso, UMass Dartmouth is here for you with more programs more research and more space we'll fuel your ambitions and help you get to where you want to go join a community that's here for you UMass Dartmouth so we'd like to thank you all for the ones who are here in the US thank you for the opportunity for be sharing this important moment for all of us I'd like also to welcome sorry oh I'm sorry okay all right so desculpa desculpa todos ah então nesse momento a gostaria de passar a palavra a professora Suzana Souto a palestrante do momento e em seguida farei a apresentação oficial doutor Dario Boring que é o chefe do departamento de língua portuguesa da UMass Dartmouth a por gentileza professora Suzana Souto com a boa tarde a todos vocês conseguem me ouvir a professora Suzana enquanto a gente faz um ajuste técnico no seu som então eu 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 gostaria de fazer a apresentação do professor Dario Boring e e e e enquanto a senhora faz o ajuste técnico do seu microfone a além de exercer suas funções acadêmicas o doutor Dario Boring júnior é escritor criativo fotógrafo produtor de rádio e tradutor na Universidade de Massachusetts Dartmouth ele atualmente é professor titular e chefe do departamento de português atua também como docente afiliado do programa de estudos de mulheres e gênero ele também ministrou cursos de graduação e pós-graduação em língua portuguesa e literatura e cultura brasileiras na universidade de minnesota twin cities e na universidade de califórnia los angeles e na universidade federal de ouro preto no brasil por dez anos foi editor da sessão crônicas do mano do manual de estudos latino americanos desde dois mil e dezoito é co-editor da série de livros literatura brasileira em tradução da tagus press entre outros títulos seus livros são crônicas brasileiras um leitor a tradução para o inglês de antônio carlos jobim um homem iluminado e perplexidades raça sexo e outras questões sociopolíticas seus escritas tendem a se concentrar em questões de gênero ideologias nacionalistas e na interação entre literatura e música foram incluídos em volumes acadêmicos publicados em oito países como os periódicos luso brasilia rio nos estados unidos lusotope na francesa estúdia libertaxi polônia via atlântica brasil e nos livros música e ditadura na europa e américa latina na bélgica la palabra según clarice luspector aproximaciones críticas no peru escrevendo escrevendo espaços viagens viagens cidades globais e passagens no taiwan bem como corpos e vieses questões de sexualidade nas culturas hispânicas e escritores latino-americanos sobre temas gays e lésbicos nos estados unidos então com prazer gostaria de a já que a professora gláucia silva nossa supervisora acadêmica não está aqui para dar as boas-vindas eu gostaria de convidar o palestrante para dar as boas-vindas também no nome daí o mestre passar a palavra para a professora susana iniciar a palestra por favor professor dário obrigado nelson pelas palavras generosas obrigado a todos ea todos realmente é para o mestre um prazer muito grande participar desse evento num momento tão especial da história da literatura brasileira da cultura brasileira em que o mundo está voltado para clarice luspector o mundo está está lendo mundo está ouvindo mundo está vendo e agora damos nós a nossa pequena contribuição né então obrigado a todas as instituições a todas as pessoas estão fazendo o processo possível né e estou muito honrado de estar aqui representando também aí o mestre muito obrigado obrigado muito obrigado professor dário então passamos então a palavra a palavra para a painelista professora doutora que é a Suzana solto boa tarde 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 e a todos ainda está em problema enquanto ainda está em problema o som sim eu vou deixar eu vou colocar Crossing professora oficina santa ative por gentileza o áudio do seu youtube melhora assim sim pronto então ficarei com fone não acho muito confortável mas mais uma vez boa tarde a todas e a todos Quero iniciar também falando da minha alegria de reencontrar a Nilson E agradecer a ele e a Joana esse delicado convite Que me permite falar sobre uma autora que eu leio desde a adolescência E com renovada paixão e surpresa e por que não dizer algum espanto Assim também como me alegra compor essa mesa com o professor Dário Pesquisador de Clarice em outro continente e de outras vozes brasileiras É sempre muito gratificante perceber essas redes que a gente tece na carreira Com as nossas paixões, com as nossas escolhas Ao longo da vida, que tem sido muito difícil para pesquisa no Brasil Mas estamos sempre cheios de força para lutar E de esperança de que dias melhores virão Quero também dizer da alegria de participar desse evento com a Universidade Estrangeira E também com o Instituto Federal de Pernambuco Somos um estado irmão Já fomos uma única capitania no Hereditária Um único estado E depois nos separamos Eu particularmente me sinto muito pernambucana ainda Dito isso, passo a fazer a minha breve fala sobre Clarice Lispector E a subversão, perdão, dos gêneros narrativos Eu vou evitar ficar lendo muito texto Porque pode ficar um pouco impediante Mas eventualmente eu voltarei ao meu texto Quero também dizer que esse texto Ele é resultado de algumas reflexões Mas também ele se faz como um resgate Da minha memória, dessas leituras de Clarice que me impactaram Até porque quando a gente pensa num centenário E nesses eventos comemorativos É sempre bom resgatar a etimologia de comemorar Comemorar é memorar com Então é relembrar em conjunto O que eu farei aqui é trazer alguns fios da minha memória E tecê-los com outras leituras e releituras que eu fiz Ao longo desses anos E partilhar essa alegria renovada Que é o contato com a obra de Clarice Lispector Que eu li a primeira vez aos 14 anos O primeiro livro de Clarice que eu li foi Laços de Família E depois foi esse livro Foi um dos livros também que eu pesquisei No meu trabalho de mestrado Então Clarice tem me acompanhado Desde muito tempo já Como todos sabem Clarice nasce em 1920 na Ucrânia E se desloca para o Brasil Clarice é de uma família de judeus E eles estão fugindo Pós-Revolução Russa Porque a situação dos judeus ficou muito difícil Eles eram atacados Tanto pelos defensores do Tzar Quanto pelos revolucionários E eles se deslocam e vêm para o Brasil Então eu digo sempre aos alunos Que por muito pouco tempo Clarice não é uma escritora lagoana Ela chega muito pequenininha ao porto de Maceió E aí eu recomendo vivamente o trabalho preciosíssimo De Nadia Batella Gottlieb Que foi minha orientadora de mestrado na USP E fez uma belíssima biografia de Clarice Que é Clarice, uma vida que se conta E depois fez também uma belíssima fotobiografia De Clarice Que já teve algumas edições Então eu recomendo esses dois trabalhos Muito valiosos Realizados por Nadia E Nadia é sempre uma voz que ecoa Quando eu resgato esses fios de leituras de Clarice Ela irá, portanto, estar presente aqui também No meu trabalho Como nós sabemos Ela fica pouco tempo em Maceió E logo vai para Recife Onde mora parte da sua infância Antes de se deslocar para o Rio de Janeiro É interessante resgatar esse elemento biográfico Porque o Recife vai figurar Em três contos Que a própria Clarice declara que são memorialísticos Que são Felicidade Clandestina Restos de Carnaval E 100 Anos de Perdão Então essa experiência Ela fica gravada nessa obra De modo muito significativo E de Alagoas nós teremos uma presença muito forte também Na personagem Macabea Que é uma das personagens do seu último romance Do seu último romance publicado em vida Quando eu escolho o título A Subversão dos Gêneros Narrativos Eu estou pensando especialmente Na tradição brasileira Então a obra de Clarice Ela instaura um certo desconforto na crítica Daquele momento Quando ela publica no final de 43 E por que não dizer Até um certo atordoamento Ela estreia em dezembro de 43 Com Perto do Coração Selvagem E vejam Nós estamos no início dos anos 40 Estamos pós geração de 30 Ou romance de 30 Um momento muito significativo Na tradição do romance brasileiro Com o surgimento de nomes Que ainda hoje se encontram no centro desse cânone Como Graciliano Ramos Jorge Amado Raquel de Queiroz É muito importante também lembrar Que a narrativa era um espaço no cânone Marcadamente masculino Nós tínhamos autoras anteriores Como Maria Firmina dos Reis, por exemplo Que tem sido muito estudada Resgatada Maria Firmina é um nome importantíssimo Para a narrativa brasileira Mas que no início do século XX Ou nos anos 40 Ainda não era estudada E considerada como uma autora central Nessa tradição Isso só vai acontecer posteriormente Em especial com as pesquisas de críticas feministas Então as pesquisadoras Principalmente as pesquisadoras Que criam um grupo de trabalho da Ampol Chamado Mulher Literatura Nádia Batella é uma das fundadoras desse grupo Essas pesquisadoras vão trazer à tona Obras de muitas mulheres Significativas para essa tradição E vão reivindicar A inclusão dessas obras e autoras no cânone Mas no início dos anos 40 A narrativa era um espaço Majoritariamente masculino E a crítica daquele momento Era muito orientada Pelo ideal de um romance realista Então isso é nítido Nas primeiras leituras Que são realizadas De perto do Coração Selvagem O romance foi publicado Em dezembro de 43 E em 44 Muitas críticas foram publicadas Entre essas críticas Alguns textos De um jovem crítico Que era Antônio Cândido Álvaro Lins Que era um crítico consagrado Naquele momento Sérgio Millier Entre outros Então essa subversão Já fica explicitada Pelas reações É recorrente nessas críticas A pergunta Perto do Coração Selvagem É um romance? E aí um dos críticos Mais violentos Foi Álvaro Lins Ele faz pesadas acusações Dizendo que o livro Padece de grandes defeitos Que ele é fragmentado Ele não é bem acabado Ele não tem objetividade Que é algo Na perspectiva de Álvaro Lins Fundamental para a composição De um romance De qualidade Mas ao mesmo tempo E essas contradições São maravilhosas Álvaro Lins Acerta muito também Ele vai perceber Que aquela narrativa Se distancia Da convenção E o que para ele Seria um defeito A gente percebe Que é um traço Constitutivo Dessa obra Então ele diz Em um dos seus textos Que aquele livro Ele não se realiza Como romance Porque ele não tem Um narrador objetivo Ele que não Que se distancia Dos fatos narrados Ele diz que ali Figura uma espécie De eu lírico De sujeito poético Isso é muito interessante Porque de fato No romance clareciano Há uma recusa Desse narrador distanciado Ou pretensamente distanciado Tão ao gosto De uma certa convenção Do romance realista E vai se configurar Um narrador Que quase sempre Se confunde Com a matéria narrada Se prende Ou quando não Se funde também A visão Da personagem Anos depois Escrevendo a orelha De laços de família Paulo Roney Vai dizer algo Muito significativo Para a gente entender Essa subversão Narrativa em Clarice Ele diz Que na narrativa Clariciana O eixo mimético Se inverte Ele se desloca Dos fatos exteriores E passa a se compor A partir dos fatos Interiores Ela mesma diz Clarice Há pessoas Que costuram para fora Eu costuro para dentro Então é também Muito recorrente Nessa obra A perspectiva Meta narrativa É um texto Que continuamente Se interpela E questiona As possibilidades De narrar Um dado também Significativo Sobre esse primeiro Romance Clariciano Perto do coração Selvagem É que o seu título É extraído De um fragmento Que figura Como epígrafe De um romance Que nesse momento Não é tão famoso Mas é um romance De um autor Muito experimental Que é Retrato de um artista Quando jovem De James Joyce Então é do retrato Do artista Quando jovem Que Clarice Decalca Esse fragmento Que ela usa Como título Do seu primeiro romance Do seu romance De estreia Que diga-se Passagem É uma estreia Muito bem sucedida Ela é Muito Bem recebida Pelo público E apesar De algumas críticas Duras Eles reconhecem Que algo novo Surgiu Na narrativa Brasileira E de fato Ela é saudada Como uma autora Significativa Então Esse primeiro Vínculo Com a obra De Joyce Que depois Ela vai refutar Vai dizer que não Que nunca leu Joyce Isso é típico De Clarice Ficar o tempo inteiro Fiando E desfiando As imagens Que vão tentando Traçar Dela E de sua obra Mas É inegável Que ela se filia Com esse título A uma tradição De romance experimental Ou que no mínimo Ela Sai De outras referências Mais comuns A narrativa Brasileira Daquele momento E essa subversão Acontece Não só Em Perto do coração Eu vou voltar Daqui a pouco A ele Mas também Em muitos outros Gêneros Pelos quais Ela transita Como a crônica Os contos As narrativas Infantis Então Clarice Tem uma obra Vasta E diversificada Ela escreveu também Texto jornalístico Fez entrevistas Fez Trabalhou como ghostwriter Escreveu Escreveu narrativas Infantis Então você tem Uma obra Vasta Além disso Também atuou Como tradutora Ela traduziu Annie Rice Na entrevista Com o vampiro Traduziu Herman Rees Traduziu Edgar Allan Poe E como tradutora Também Ali você encontra Como acontece Quase sempre Muito mais Uma escrita Clariciana Do que Uma certa Fidelidade Ao texto Ou autor Traduzido Então por exemplo Há contos de Poe Que ela traduz Que ela elimina Os três primeiros Parágrafos Então ela Tira esses primeiros Parágrafos E inicia De onde ela acha Que deveria ter sido Iniciado o conto Outro dado Também Nessas traduções De Edgar Allan Poe É que muitas vezes Ela insere Barata e Galinha Dois elementos Muito recorrentes Na escrita Clariciana Onde nunca No original Houve Barata e Galinha Então É muito Significativo Esse processo Tradutório Dessa Autora A sua O seu distanciamento Dos gêneros Narrativos Livros convencionais Ou ao menos Legados Pela tradição Mais partilhada Consensualmente Por autores E leitores É o fato De que No final Já de sua vida Um dos últimos Livros escritos Um sopro de vida Que Só é publicado Em 78 Um ano Após a morte Da autora A gente tem Após o título A palavra Pulsações Veja A gente já não Está mais diante Do que ela mesma Chamaria de romance Ou de conto Ou de novela Então Ela Usa essa palavra Pulsações O que seriam Essas pulsações? Um dado Que nos ajuda A pensar Nessa subversão É algo que a sua crítica Ressalta Benedito Nunes Nádia Batella Gottlieb Entre outros Que é A escrita Do fragmento Essa presença De uma narrativa Que rompe Com a dinâmica Linear Da sucessividade Então Nós temos cortes Muito bruscos Tanto espaciais Quanto temporais E o abandono De uma perspectiva Explicativa Ou causal Então A narrativa Clariciana Incorpora O mistério Ela o aceita Alegremente Digamos assim E até faz O elogio Né? Desse Do que há De misterioso Na escrita Na vida Então Esse fragmento Fica muito Visível Em perto Do coração Nós temos O início Do texto Em que Joana Está na infância E brinca De escrever Poesia E as poesias São ótimas Eu vou ler O início Ela Ela está Com o pai E ela diz Papai Inventei Uma poesia Como é o nome? Pergunta ele Né? Eu e o sol Sem esperar muito Recitou As galinhas Que estão No quintal Já comeram Duas minhocas Mas eu não vi Sim O que é que você E o sol Tem a ver Com a poesia? Ela olhou Um segundo Ele não Compreendera O sol Está em cima Das minhocas Papai E eu fiz a poesia E não vi As minhocas Posso inventar Outra agora mesmo O sol Ó sol Perdão Ó sol Vem brincar Comigo Outra maior Vi uma nuvem Pequena Coitada Da minhoca Acho Que ela Não viu Então Nessas brincadeiras Iniciais De Joana Com a palavra A gente já Percebe Um convite Que essa narrativa Nos faz Para Aceitarmos Esse deslocamento Aceitarmos Questionar Alguns hábitos Que estariam Automatizados Ou muito Previstos Já Então Desde o início Há essa Convocação Porque A narrativa De Clarice Ela é muito exigente Também com o leitor E com a leitora É preciso que se diga Eu não conheço Ninguém que goste Um pouco De Clarice Lispector Ou as pessoas Aderem Gostam muito Leem Releem Ou elas Desistem Antes da metade Do texto Ou já Nas primeiras Páginas Então É uma lei Uma escritora Exigente Digamos assim Assim como outros Com seus contemporâneos Para a gente pensar Nessa Nesses anos 40 Em que o Brasil Viu o surgimento Além de Clarice Na cena literária De Guimarães Rosa E de outro João Que é o João Cabral De Melo Neto Que escreveu Um poema Sobre Clarice Que também nos ajuda A pensar um pouco A sua obra Nesse poema Cabral diz Um dia Clarice Lispector Intercambiava Com amigos Dez mil Anedotas De morte E do que tem De sério E circo Nisso Chegam outros Amigos Vindos do último Futebol Comentando o jogo Recontando Refazendo De gol a gol Quando o futebol Esmorece Abre a boca Um silêncio Enorme E ouve-se A voz de Clarice Vamos voltar a falar Na morte Então esse poema De Cabral Outro Que completa Cem anos Esse ano Um pernambucano Ilustre Esse poema É muito significativo Também Para nós Refletirmos Sobre essa A recorrência Do tema Da finitude Da morte Da solidão Na obra De Clarice Mas voltando Para o centro Do meu texto Que essa Subversão Vamos Pensar Em outros Romances Em que isso Acontece De modo muito Radical Também Então em Perto do coração Nós temos Essa organização Fragmentada Um romance Relativamente Curto Que se articula Em 19 Capítulos E esses capítulos Muitas vezes Tem saltos Desconcertantes Para os leitores E leitoras Nós saímos Da infância No início Da infância De Joana E temos Temos uma tendência A construir Uma expectativa Que nos levaria Para a adolescência Para a idade adulta Mas o que acontece É que no próximo capítulo Nós já encontramos Joana Que teria casado Não houve a narração Desse casamento E ela já diz Que o marido Havia saído De casa Então Nádia Batella Fala dessa tensão Entre o passado E o presente Esses tempos Que vão se sucedendo De um modo Não linear E constroem Essa escrita Fragmentada E desautomatizadora Dos leitores E leitoras Essa forma Também de escrever Ela vai radicalizar Essa experimentação De outras possibilidades De escrita E o questionamento Da linearidade causal Em uma aprendizagem Ou livro dos prazeres Que começa Com uma vírgula Joana havia falado Das vírgulas Começa com uma vírgula No início da primeira página E termina Com os dois pontos No final Do romance Então Nem a vírgula No início do parágrafo É recomendada Pela gramática normativa E tampouco Os dois pontos Podem ser usados Como conclusão De um período Ou parágrafo Eles pedem complementação Nós podemos levantar Junto com outros críticos A hipótese De que essa subversão No modo convencional De organizar O início E o fim De um romance Eles Essa subversão Nos diz Que toda narrativa É Todo limite Arbitrário Todo início E todo final Na verdade Eles respondem A um projeto Da escritora Ou do escritor Que não tem Muita justificativa Convencionou-se pensar Que a história Começa no nascimento Mas isso é apenas Uma convenção Você sempre pode Recuar E recuar Essa vírgula No início Nos convida A entrar no fluxo Dessa narrativa E também nos diz Que antes de narrar Antes do início Muita coisa Sempre já aconteceu E funciona ali Numa espécie De elipse Não constitui O texto Em termos Sintagmáticos Nesse eixo Mas constitui Sim o texto Num eixo paradigmático Então aquilo Faz parte Desse texto E qualquer início É arbitrário Clarice Parece Está sempre Reivindicando Com a sua escrita A extrema liberdade Essa liberdade De criar Para além Das convenções Previstas Para além Do estabelecido E ela faz isso Muitas vezes Também Em suas crônicas E é preciso dizer Que Clarice Escreve As crônicas Faz as traduções Trabalha como jornalista Por necessidade Também Ela precisava Pagar as contas E como escritora Ela ganhou muito pouco O que é um absurdo Mas no Brasil O escritor Pina Para viver Do seu trabalho E na época De Clarice Mais ainda Era muito difícil Então Ela faz As crônicas Para o jornal do Brasil Porque Ela era paga Para isso Precisava Claro Cumprir seus compromissos Financeiros Mas Ela Muitas vezes Extrai De um romance Que ela está Escrevendo Um fragmento E envia Para o jornal E aquele fragmento Passa A se constituir Também Como uma Crônica A minha crônica Preferida De Clarice É uma crônica Muito curta Que é só isso Nascer Me estragou A saúde Não queria dar Essa notícia Ainda mais Num contexto De pandemia Mas Tendo nascido Não é Não há como escapar E aí É de novo O poema De Cabral Vamos voltar A falar Na morte Há também Nessa Narrativa Do fragmento Muitas vezes Um fragmento Do romance Que é o caso É um caso Que acontece Em perto do coração Um fragmento É depois Ampliado E transformado Em um ponto Então há um fragmento Em perto do coração Em que Joana Fala de um homem Jantando E como ele Come vorazmente E anos depois Ela vai Retomar esse tema E desenvolvê-lo Em um conto Chamado Um jantar Então Isso acontece Também As pedaços Do romance Viram crônicas Pedaços do romance Depois são desenvolvidos Em contos Contos São publicados Os mesmos contos São publicados Em livros distintos Como acontece Com Felicidade Clandestina E A Legião Estrangeira Então ela vai Compondo Digamos Esse Mosaico Que constitui A sua obra Claro que Ela escreve Um romance Os romances De Clarice São todos Muito Bem elaborados Mas um particularmente É muito denso E difícil Que é a paixão Segundo GH Então Na paixão Segundo GH Nós temos Uma articulação Também Inusitada Muito Sofisticada Mas que se faz Numa espécie De espiral Ela retoma O ponto E acrescenta Então Há uma ligação Um capítulo Um capítulo Começa Sempre retomando O final Do anterior E é um livro Que a gente Atravessa Com um certo Esforço Porque ele Tem Uma Dimensão Extremamente Eu não diria Pesada Mas com Muitas Muitas Referências E ela Uma trama Muito Fechada Que aponta Para vários Temas E direções Então Esse romance Particularmente Ele é muito Exigente Em relação Aos seus Leitores E as suas Leitoras Quanto a Essas Articulações Intertextuais E dialógicas Que Clarice Opera Com vários Textos Várias Referências E também Com a Construção Dessa Narrativa Para concluir Porque nós Podemos retomar Depois No No diálogo E o meu Tempo É escasso Eu gostaria De retomar Uma crônica Em que ela Diz Escrever É tantas Vezes Lembrar-se Do que nunca Existiu Como conseguirei Saber Do que nem Ao menos Sei Assim Como se Me lembrasse Com um esforço De memória Como se eu nunca Tivesse nascido Nunca nasci Nunca vivi Mas eu me lembro E a lembrança É em carne Viva Essa Escrita De Clarice Que lida Com a memória Do que não existiu Sempre Nos desafia A ressignificar Esse espaço De construção Dos sentidos Para o que nós Vivemos Que é A literatura Esse lugar Em que a nossa Memória Ela é Transformada Em sua plasticidade Em suas possibilidades Sempre infinitas De gerarem Novas Perspectivas E Pontes Para um futuro Desejado Assim espero Então Escrever Como ela diz É uma maldição Mas A gente Desconfia Dessa maldição Parece haver Também Na escrita Clariciana Muita alegria Na defesa Da extrema Liberdade De investigar As potencialidades Da língua As possibilidades Do humano A literatura Seria o lugar Dos amaldiçoados Lendo Ou escrevendo Dos que enfrentam Os desafios De buscar Pela palavra Um caminho Possível Para Salvar Algo Da devoração Do tempo Sabendo sempre Que somos seres De memória Memória Tecida Torcida Distorcida Retecida Pela linguagem Com suas falhas Suas lacunas Seus silêncios Que nos importam E nos recordam Da inevitável Morte Espero que Todos e todas Tenham muita vontade Sempre de ler E de reler O que Clarice Nos legou Obrigada Muito obrigado Doutora Suzana Solto Por essa Alegria De trazer Clarice Essa perspectiva Enriquecedora E já estamos Retomando a mesa Com a professora Joana Com o professor Dário Para que nós Possamos então Passar Para o professor Dário Borim Para fazer a sua A sua apresentação Então professora Joana Podemos então Passar para o professor Dário Sim Eu quero agradecer Imensamente A professora Suzana Estou aqui Me deleitando Professora Com a sua Fala E Nilson Por gentileza Dê a palavra Ao nosso querido Professor Dário Sim Professor Dário Borim Já foi apresentado Mas mais uma vez Eu gostaria De convidar Oficialmente O doutor Dário Borim Júnior Ele que é O chefe Do departamento De língua portuguesa Da universidade De Massachusetts Dartmouth E também É professor Do programa De pós-graduação E do programa De graduação Em língua portuguesa E também A docente Afiliado Do programa De estudos De mulheres E gênero Por favor Professor Dário Borim Com a palavra Para tratar De um tema Que professora Suzana Já fez Então Um preâmbulo Um segue Para as questões Das crônicas Por favor Professor Dário Borim Obrigado 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 A todos E a todas Eu acrescentei Três palavrinhas Ao título Da minha palestra Que são Gaveta De ficções Descobrindo o mundo Pelas crônicas De Clarice do Espector Gaveta De ficções É minha metáfora Para onde Nasceram Minúsculos Enredos Observações Sentimentos E aforismos E aforismos Fragmentos De imaginação E epifania De Clarice Lispector Estivesse Autora Num momento De urgência Criativa Ou emocional Em casa Num táxi Ou numa loja Da sua mão direita Sairiam Alguns Daqueles Rebentos Eram Lembretes Redigidos Às pressas No verso De uma conta Já paga Ou de um recibo Qualquer Que ela Tratava De salvaguardar Em um fundo De gaveta Para depois A eles Retornar Na elaboração De uma crônica De um conto Ou mesmo De uma cena De romance Contemplando crônicas Que provavelmente Incubaram Naquele fundo De gaveta E saíram Impressas Entre 1959 E 1964 Este estudo Tem como objetivo Contribuir Para uma melhor Compreensão Do processo De escrita Da autora Nesse sentido Propõe Duas perguntas Quais seriam As atitudes De Lispector Para com a sua Própria produção Literária Vista Como um ato De criação Dois Quais veredas De descobrimento Teria a autora Percorrido Ao escrever crônicas Naquele período Para desenvolver Tais reflexões Evocarei Passagens De Para não esquecer Um livro Publicado Em 1978 Mas que na verdade Praticamente Reproduz A seção Fundo de gaveta Do livro de contos A legião estrangeira De 64 O destaque Recairá Sobre textos Que abordam As complexidades E peculiaridades Do ato De escrever E dos caminhos Da literatura Clariciana Com uma gradativa Compreensão Do mundo Isto é Da condição humana E da vida De outros seres vivos Preocupações De teor Existencialista E humanista Que Lispector Jamais abandonou Lispector escreve Muito sobre O escrever E é esse mesmo Termo que prefere usar Um dos aspectos Primordiais Do conteúdo Forma E processo De criação Do escrever Clariciano É precisamente O vasto papel Dos mistérios Da nossa existência Da linguagem De tudo mais Inclusive Das nossas Lembranças Na microcrônica Por coincidência Lembra-se Ela explica Coincidência Porque Suzana Citou Escrever É tantas vezes Lembrar-se Do que nunca existiu Como conseguirei saber Do que nem eu mesmo sei Assim Como se me lembrasse Com um esforço De memória Como se eu nunca Tivesse nascido Nunca nasci Nunca vivi Mas eu me lembro E a lembrança É bem Carne viva Na crônica A explicação inútil Em que Excepcionalmente A escritora Relata detalhes Da elaboração Ou da inspiração Por trás Dos seus contos Incluídos Na coletânea Laces de família Lispector Declara Lispector Declara Que não é fácil Lembrar-se De como Ou por que Escreveu Um conto Ou um romance Nem mesmo A releitura Dos textos A ajudaria Nesse esforço Já que Depois que eles Se despregam Dela Também ela Os estranha Não se trata De transe Diz ela É que a concentração No escrever Parece Lhe tirar A consciência Do que Não tenha sido O escrever Propriamente Dito Se Lispector Aplica o sentido De lembrança Em carne viva Como algo Que brota Espontaneamente No fértil Campo Da sua memória Então temos Na crônica A explicação Inútil O relato De um caso Muito específico Em que o fenômeno Da carne viva Ocorre Atrelado A redação De notas Em papel Ajunto Itens De sua gaveta De ficções A cronista Primeiro argumenta Que o conto Feliz Aniversário Dá a impressão De uma festa Que não foi Diferente De outras De aniversário Diz quando Contemplava Gerar uma nova Narrativa Ficcional Em torno Daquele tema Que teve Uma impressão De festa E dela Resultaram Algumas Linhas Vagas Anotadas apenas Pelo gosto E necessidade De aprofundar O que se sente Talvez Clarice Lispector Tenha perdido Algum tempo Ou perdido Por algum tempo Aquelas anotações Mas o fato Declarado Pela cronista É o de que Anos depois Ao se deparar Com tais linhas A história Nasceu Com a rapidez De quem estivesse Transcrevendo Uma cena Já vista E no entanto Observa O cronista Cito Nada do que Escrevi Aconteceu Naquela Ou em outra Festa Fim de citação A lembrança Em carne viva Parece ainda Mais clara Quando Lispector Termina seu comentário Sobre feliz Aniversário Muito tempo Depois Do escrito Depois de escrito Conto Revela O cronista Um amigo Perguntou-lhe De quem era Aquela avó Do conto Lispector Respondeu Que era A avó Dos outros Dois dias Depois de matar A curiosidade Do amigo Explana Lispector Cito A verdadeira A verdadeira Resposta Me veio espontânea E com surpresa Descobri Que a avó Era minha Mesmo E dela Eu só Conhecera Em criança Um retrato E nada Mais Em romance Outra Microcrônica Lispector Explica Que saberia Tornar Sua escrita Entre aspas Atraente Usando Por exemplo Cito Algumas coisas Que emolduram Uma vida Ou uma coisa Ou um romance Ou um personagem Fico de citação Logo arremata A questão Com uma metáfora É perfeitamente Ilícito Tornar algo Atraente Cito Só que Há o perigo De um quadro Se tornar Quadro Porque a moldura O fez Quadro Fico de citação Surpreendentemente Ela confessa Que prefere Ler O atraente Cito Me cansa Menos Me arrasta Mais Me delimita E me contorna Fim de citação Quanto ao seu próprio escrever Afirma Ela tem que Prescindir Dos atrativos A experiência de escrever Assim vale a pena Cito Mesmo que seja Apenas Para quem escreveu Fim de citação Uma das grandes barreiras Do escrever Segundo Clarice Lispector É encontrar Os termos Suficientemente Adequados Para a expressão De documentos De sentimentos Confusos E complexos Da condição Humana Na microcrônica Como se chama A narradora Se interroga Cito Se recebo Um presente Dado Com carinho Por pessoa De quem não gosto Como se chama O que sinto Uma pessoa De quem não se gosta mais E que não gosta mais Da gente Como se chama Essa mágoa E esse rancor Fim de citação Em escrever Humildade técnica Despeito Dar uma breve E brilhante Continuidade Aquela linha De pensamento A busca Pela palavra Certa Em dado momento A cronista Revela Que seu modo Ou estilo Já foi chamado De várias coisas Mas não do que Realmente é Uma procura Humilde É humildade Diz ela Que sinto Vem da plena Consciência De se ser Realmente Incapaz Em citação Talvez Exagerando Ela descomplica O caso Cito Nunca tive Um só problema De expressão Meu problema É muito mais grave É de concepção Com citação Por outro lado Na mini crônica aventura Lispector destaca O que lhe facilita Na redação Afirma que suas Intuições Se tornam mais claras Cito Ao esforço De transpô-las Em palavras E é nesse sentido Que escrever Me é Uma necessidade Em citação Para ela Escrever É um modo De não ocultar O sentimento A cronista Sustenta Que deve Que escreve Pela incapacidade De entender O mundo Cito Sem ser através Do processo De escrever Ademais Muito significativamente Lispector explica Que seu escrito Toma um ar hernético É porque A nele Algo mais além De ele não mentir O sentimento É o fato De que ela Se sente Incapaz De transpor O sentimento De um modo Claro Cito Com toda a ênfase Arremata Cito Mentir o pensamento Seria tirar A única alegria De escrever Em citação Desvelando Um raro tipo De autocrítica Entre escritores Famosos Lispector Nos espanta Em aventura Sim Cito Toma um ar Involuntariamente Hermético O que acho Bem chato Nos outros Em citação Se a Lila Espector Não mentiu Seus verdadeiros Sentimentos Sobre o seu Escrever E acredito Que não Como será Que ela reagiria Se em vez De autora Fosse ela Leitora De para não Esquecer Supõe-se Que não seria Fã De vários Dos seus Títulos Fascinantes Porém herméticos Textos Tais como As misteriosas Ou surrealistas Crônicas Dos espelhos A geleia viva Uma imagem de prazer Brasília E lembrança De um verão Difícil É de direito Claro Qualquer artista Apreciar Ou depreciar Sua obra Também é de direito Qualquer um De nós Admirar Como é que Naquela Minicrônica Aventura De apenas 27 linhas Espector É capaz De explanar Tão bem A sua forma De escrever E viver Esse processo Ela questiona Por exemplo Razão pela qual Não poderia Simplesmente Tornar as coisas Mais claras Depois de escritas Cito É que sou Obstinada E além disso Respeito Uma certa Clareza Peculiar Ao mistério Natural Não substituível Por clareza Outra Nenhuma Citação Porque acredita Que as coisas Se esclarecem Sozinhas Com o tempo Ela aceita O risco De elas Não ficarem Mais claras Viver Para ela É um risco Muito maior Diz que aceita O risco De escrever Como faz Não por Cito Liberdade Arbitrária Ou inconsciência Ou arrogância Fim de citação Mas sim Porque tem um profundo E inerente Senso De aventura Tal senso De aventura Conclui Cito É o que me dá O que tenho De aproximação Mais isenta E real Em relação A viver E de Cambulhada A escrever Em citação Clarice Lisperto Elabora Uma prosa Afiada De acentuado Interesse Na aventura De entender E explicar Condicionamentos Classistas Que orientam As formas De interação Interpessoal Na crônica O chá Por exemplo Ela reúne Da voz Anonimamente A várias mulheres De uma classe Profissional Notoriamente Invisível Elas Passam Despercebidas A não ser Quando Cito Criticadas Pelas senhoras Em citação Naquela crônica Aparecem Falas Que se repetiram Algumas vezes Na vida real De Lispector Ou lhe deixaram Forte impressão Talvez por isso Tenham merecido Algumas notas Depositadas Na gaveta De ficções Da altura Aquela seria Então Aquele seria Então Um chá Em homenagem Às pessoas Humildes Que muito A ajudaram Vida fora Como cozinheiras E faxineiras Cito Trivial Não senhora Só sem fazer Comida de pobre Diz uma Quando eu morrer Umas pessoas Vão ter saudade De mim Só isso Diz outra Fico com os olhos Cheios de lágrimas Quando falo Com a senhora Deve ser Com o espiritismo Confessa uma terceira Não falta poesia Ou denúncia De risco De abuso Nessas falas Cito Pois hoje De madrugada Me diz a italiana Quando eu vim Para cá As folhas Começaram a cair E a primeira neve Também Um homem na rua Me disse assim É a chuva De ouro E de prata Fim de citação Logo vem Um discreto detalhe Do perigo Das ruas Cito Fingi Que não ouvi Porque Se eu não tomo cuidado Os homens Fazem de mim O que querem Fim de citação A mais antiga De todas as servidoras Informa-nos A cronista Cito Só conseguia Dar ternura Amarga E nos ensinou Tão cedo A perdoar Crueldade De amor Fim de citação Com ironia Esta criada Recria um detalhe Do dia a dia E conclui Com uma referência Sarcástica A fatores De classe E raça Daquela sua Condição de trabalho Cito A lordesa Dormiu bem A lordesa É de luxo É cheia De vontades Ela quer isso Ela não quer aquilo A lordesa É branca Fim de citação Uma outra completa A cena De ironia Cito Eu queria folga Nos três dias De carnaval Madame Porque chega De donzelice Outros textos De Lispector Possivelmente tiveram Seu período De incubação Na gaveta De ficções E são exceções No sentido De que não são Herméticos Nem misteriosos Pelo contrário Exibe um feitio Que os faz Como que afiliados A tradições Da crônica Enquanto formato Dinâmico De linguagem Simples E balanceado Na sua estrutura De começo Meio E fim Algo mesmo Ao mesmo tempo Entretenedor E sério Podemos até dizer Que essas crônicas Claricianas Aplicam uma estética Imortalizada Nos aureos anos Do gênero A década de 50 Por Fernando Sabino Paulo Mendes Campos Raquel de Queiroz E Rubem Braga Por esse ângulo Entendemos Que há Por exemplo Uma transformação De um fato Cotidiano Da cronista Em pura Criação metafísica Com traços De ficção E crítica social Em um Em um amor Conquistador Trata-se Evidentemente De uma crônica Do tipo Perfeito Como diria Quem aprecia Uma narrativa Leve Lúcida E nítida Ou do tipo Atraente Como antes Foi definido Polo Spector O texto Se abre Ao melhor estilo Do gênero Encontrei Cito Encontrei Ivan Lessa Na fila de lotação Do bairro E estávamos conversando Quando Ivan Se espantou E me disse Olha que coisa esquisita Olha que coisa esquisita Olhei para trás E vi Da esquina Para a gente Um homem Vindo com seu cachorro Puxado pela coleira Só que não era Um cachorro Fim de citação Lessa levantou A hipótese Que se provaria Correta Era um coatito De espectro Não concordária Pois achava Aquele bicho Cito Cachorro demais Para ser coatito Ou seria o coatito Mais resignado E enganado Que jamais vi Em citação O homem então Passou perto Da fila Do ônibus Onde estavam Dois Escritores Do particular Ao universal E do anedótico Ao metafísico Ela escreve Cito Sem um sorriso Costas duras Altivamente se expondo Não Nunca foi fácil Ser julgado Pela fila humana Que exige Mais e mais Fim de citação O espectro Pondera Cito Fingia Prescindir De admiração Ou piedade Mas Cada um de nós Reconhece O martírio De quem está Protegendo Um sonho Fim de citação A visão Que ele Espetro Compunha Da cena Naquele momento Lá na rua Mudaria Quando ela Pergunta ao passante Que bicho Era aquele Não queria Feri-lo Com sua curiosidade Foi cuidadosa Mas algo Mas algo Dizia A ela Que talvez O tom De sua voz Incluísse Outros termos Cito Por que você faz isso? Que carência é essa Que faz você inventar um cachorro? E por que Não um cachorro mesmo então? Pois Se os cachorros existem Ou você Não teve Outro modo De possuir A graça desse bicho Se não Não com uma coleira Fim de citação Ela fecha esse monólogo interior Com essa síntese Cito Mas você esmaga uma rosa Se apertá-la Com carinho demais Fim de citação A cronista se põe a sentir E pensar No que poderia estar Na cabeça do Coati Para o qual ficou olhando Quando ele e seu dono Atingiram um parque Ali mesmo Na vizinhança Era afinal Um Coati Que se pensava cachorro Tinha tempo Para cheirar coisas Por exemplo Mas ela não tinha dúvida Cito Aquele era um Coati Que não sabia Quem era Fim de citação Tem uma hora Que o Coati Se constrange todo Pensa no espectro E ao entrar Na cabeça do bichinho Quando ele se extravasa Cito Santo Deus Por que é que os cachorros Me olham tanto E latem Feroz para mim Fim de citação A cronista se põe a imaginar Outros episódios Do drama existencial Do Coati E depois de um perfeito Dia de cachorro Se diga melancólico Cito Olhando as estrelas Que tenho afinal Que me falta Sou tão feliz Como qualquer cachorro Por que então Esse vazio E essa nostalgia Que ânsia é esta Como se eu só amasse O que não conheço Fim de citação Para cronista O único ser Com o poder De livrar o Coati Daquela dúvida É o seu dono O homem Que nunca dirá Quem ele é Para não perdê-lo Para sempre Fim de citação Especta termina Sua crônica Com questionamento Metafísico De fino trato Algo meio Embutido Numa tecidura De fábula De valores Vícios E virtudes Um dos mais belos Interstícios Entre a sua vida pessoal E a sua criação literária A cronista Nesse momento Questiona Uma possibilidade De ao Coati Ser revelado O mistério De sua verdadeira Natureza Cito Estremeço Ao pensar No fatal Acaso Que fizesse Esse Coati Se deparar Com outro Coati E neste Reconhecer-se Desse instante Em que ele ia sentir O mais Sentir O mais feliz Pudor Que nos é Dado Eu Nós Diante da imaginária Epifania Do Coati A cronista Não se cala Em seu monólogo Interior Ela sabe Que o Coati Teria direito De massacrar O homem Com ódio Pelo que De pior Um ser Pode fazer A outro ser Cito Adulterar-lhe A essência Afim De usá-lo Fim de citação Lhes pesta Estar ciente De seus próprios valores Como a relevância Da não Resignação Cito Eu sou Pelo bicho E tomo Partido Das vítimas Do amor Ruim Mas imploro A Coati Que perdoe O homem E que o perdoe Com muito amor Antes De abandoná-lo Por fim Resta-nos Abordar Mineirinho A crônica Sobre um Fascínora De 28 anos Fuzilado Pela polícia Com 13 disparos Fechando o volume Para não esquecer Compaixão E denúncia Se mesclam A sentimentos De revolta E culpa A cronista Remete-nos A desigualdades Socioeconômicas Que geram Ignorância Abandono Desespero E que resultam Em tragédia Ela apela Para a bondade Das pessoas Que conseguem Ver o homem Antes De ele ser Um doente Do crime Como ela coloca E denuncia A cumplicidade De todos nós O nosso silêncio Diante das injustiças De uma justiça Que vela O sono Da cronista De sua casa O conforto De sua casa Justiça Que ela repudia Enquanto Cito Humilhada Por precisar Dela Fim de citação O espectro roga Por uma justiça Que não permita A vingança De criminosos Que são os praticantes De uma violência Inocente Como Cito A de um filho De quem O pai Não tomou Conta Fim de citação Em Mineirinho Ela clama Por uma justiça Prévia Que se lembrasse De que nossa grande luta É a do medo E de que um homem Que mata muito É porque teve Muito medo Sobretudo Arremata De outro homem Para que este Não possa Cometer Livre E aprovadamente Um crime De fuzilamento Fim de citação Conclusão Para não esquecer Confirma a percepção De que se tem De Clarice O esperto Enquanto Enquanto Uma autora Extremamente Complexa E contrária A convenções Sua escrita Parece nos ter O compromisso De desenvolver Pelo que lhe é Natural Isto é Como uma expressão Visceral Da aventura Do próprio Escrever Quase sempre Com rebeldia De estilo E de conteúdo Essa é a sua Ânsia Por destruir E traduzir Desculpe Por descobrir E traduzir Seus achados Tantas vezes Extraídos E recriados Do que E no que Nos parece Misterioso E hermético Dilemas Explorados E articulados Em várias crônicas Tais como A aventura Onde Surpreendentemente A cronista Deixa claro Que ela própria Assume O Ar hermético Que ela acha Muito chato Em outros Autores Para não Esquecer Em Para não Esquecer O Espector Reitera Tal atitude De defesa E aplicação Da liberdade De permanecer Fiel A seus ímpetos E lembranças Mais profundas Muitas Das quais Ela própria Desconhece Mas considera Inerentes Ao seu âmbito Ou até mesmo A vidas Passadas Como sugere Em Lembra-se E em A explicação Inútil O Espector Elabora Seus textos Para jornais E revistos Do Rio de Janeiro Como resultado De um dia a dia De quem vive A experimentar Entender Inventar E nunca E nunca Desistir De duelar Com as palavras Na concepção Dos seus textos E através deles Lutar Por liberdade Tanto para A delação De abusos Quanto para O questionamento De nossas Vulnerabilidades Sempre Sempre reportando Sempre reportando Muito além Do concreto Mesmo que seja Através dele Que se chegue A um insight Artístico Espiritual Filosófico Moral Ou social Como nas crônicas O chá Sobre as domésticas O amor conquistador Sobre o Coati cachorro E mineirinho Sobre as injustiças Da justiça E a resignação De comparsas Calados O plano rígido Dos objetos Animados Ou inanimados E o universo Do palpável E do comensurável Apenas lhe servem Para início De jornada E referência Para o autor Então Escorrer Sobre um campo Mais imprevisível Do que perceptível Mais obscuro Do que inteligível Onde habitam E se confrontam O óbvio E o enigmático O tangível E o espiritual Para não esquecer E a obra de Lispector Como um todo Habitam o reino Do que é Mas se esconde Mais fundo E do que poderia ser Mesmo que só o fosse Em narrativas Tantas vezes Sem ações Mas apoiadas Em suspiros Poéticos Da dúvida Diante das possibilidades São também escritos Que se desdobram Em delírios Do que se quer Traduzir Em lições Por uma questão De necessidade Íntima E pessoal Profunda Desconcertante Aqueles mesmos Dilemas Que lhe dão Uma sensação De vazio De incompletude Imperfeição E até de culpa Como fica Muito patético E explícito Em mineirinho Em síntese Último parágrafo As crônicas De para não esquecer Suspeitam Das arestas Farpas E entranhas Do real Peças Do que pensamos E sentimos De olhos abertos Ou fechados Nelas O espectro Também Mantém O olhar Para dentro E para fora De qualquer ação Dor Falta Injustiça Mistério Motivo Opressão E silêncio E por isso Não se cala Não desiste De escrever Para melhor Compreender Não se cansa De se imaginar Sob a pele Do outro Para tentar Discernir E denunciar Desigualdades Socio-econômicas A alienação O amor ruim O desejo De dominar Sob condicionamento Esse poder Que uma pessoa Tem De instaurar Na outra As necessidades E utilidades Que não passam De utilidades Ou vaidades Objetos E estados Mentais Reificados Fetichizados E desejados Como se fossem Imprescindíveis Ao contentamento A paz interior Ou simplesmente A sua subsistência Obrigado Professor Dário Bóin Muitíssimo Obrigada Estão me ouvindo Estão me ouvindo Gente Perfeito Muitíssimo Obrigada Pela sua Contribuição Na obra Faz a sua Por favor Muito obrigada Então eu vou Fazer uma Leitura De uma citação Do último livro De Clarice A Hora da Estrela De 1977 Para depois Que eu leia A citação Eu vou Então elaborar A pergunta A citação É a seguinte O definível Está me cansando Um pouco Prefiro a verdade Que há no prenúncio Quando eu me livrar Dessa história Voltarei Ao domínio Mais irresponsável De apenas Ter leves Prenúncios Eu não Inventei Essa moça Ela forçou Dentro de mim A sua existência Ela não era Nem de longe Débil mental Era à mercê De crente Como um idiota Nesse fragmento Professores Eu vejo Que Clarice Expõe Conceitos Ela traz Aliás Ela faz Fluir Sobre O que é Definível O que é Pronto O que é Conhecido O que é Previsível Eu gostaria Que vocês Falassem Um pouco Sobre esse aspecto Esses aspectos Por favor Suzana A bola Vai pra você Quer falar? Bom Primeiro Eu quero dizer Que foi uma alegria Ouvir o professor Dário Falar Das crônicas Anotei várias Coisas Aqui Espero que Esse diálogo Se prolongue Para além Do evento A pergunta De Joana Exigiria Uma outra Palestra Mas eu vou tentar Abordá-la Joana Se eu não me engano Você faz referência A Macabea Não é isso? Isso Isso A Macabea Na minha percepção Professora Apenas como leitora De Clarice E não como Uma profunda Estudiosa Eu percebo Que nessa citação Clarice descreve Quem é a Macabea Eu não vou Me alongar mais Para eu não cometer Um deslize Mas eu sinto Que ela Ela se expõe Através de Macabea Não sei se eu estou Equivocada Então ela Ela fala Quem é a Macabea Aí é sobre isso É Então Essa A Hora da Estrela É um livro Muito especial Ela escreve No final Da sua vida Então é o último livro Publicado Em vida de Clarice Ela morre em 77 O livro é publicado Em 77 E nesse livro Ela responde A muitas questões Inclusive questões Da primeira crítica Porque Álvaro Lins Diz que as mulheres São incapazes Da objetividade Que o romance Pede E aí ela diz Que aquela narrativa Só pode ser feita Por um homem Por isso Ela cria O Rodrigo SM Então Há esse diálogo Com a primeira crítica Quando ela escreve A Hora da Estrela E o modo Como ela compõe Macabea Há textos Muito bonitos Sobre esse livro Mas uma coisa Que eu queria destacar É um dado Que a Nádia traz Muito importante Na composição De Macabea Ela vai dizer Que Macabea Ela Se coloca Num lugar Muito singular E a gente percebe Isso como leitora Você tem Uma personagem Que não tem nada Inclusive Ela não tem Beleza Ela não tem No sentido convencional Física Ela não tem dinheiro Ela não tem Formação Ela Ela É uma pessoa Como a narrativa Diz A narrativa Diz Que O Macabea Está Numa cidade Toda feita Contra ela Vocês estão me ouvindo? Sim, professora Lhe ouvimos bem Então A situação De Macabea É uma situação Extrema Inclusive Ela tem os ovários Murchos Ela não poderia Nem reproduzir Que seria Um atributo Da personagem Feminina Ela não poderia Se prostituir Que seria Outra possibilidade De enfrentamento Da miséria No contexto Em que ela vive Mas ao mesmo tempo Ela não Tem essa carência Então Macabea Ela vive A plenitude Ela não tem Consciência Dessa carência Extrema Que ela vive E ela é uma pessoa Que vive A alegria Das pequenas Coisas Isso é muito Muito Comovente Na figura De Macabea Eu às vezes Digo aos estudantes Porque às vezes A gente come Um prato Muito bem elaborado Sem saboreá-lo Macabea Masca Papel E sente o gosto De coxa De frango Ela acorda No domingo Mais cedo Para ficar mais tempo Sem fazer nada Olha que linda Essa experiência Do ócio Que a gente Muitas vezes Não tem Então Ela tem Essa duplicidade Ela ao mesmo tempo É esse nada E tudo Quando no final Do romance A madama Carlota Diz Nossa Minha filha Como sua vida É triste Ela diz A minha Ela não se reconhece Então É muito Encantadora Também A relação De Macabea Com as palavras Como ela vive Ela ouve Os programas De rádio Como ela Brinca Com as palavras Então Esse lugar De Macabea Ele é muito Singular Inclusive Nessa chamada Literatura De denúncia Já que Macabea Vem de uma classe Social Extremamente Prestigiada E que Tende A ser Elaborada De uma Determinada Forma Clarice Também Subverte Esse modo De Construir Essa personagem Representar Digamos Essa personagem Na literatura E aí Só mais uma Coisa Sobre isso Joana Que eu acho Muito importante De pensar E aí Pensar A partir Também Do que O Dário Falou É algo Que Nádia Destaca E outros Críticos Também Já destacaram Esse tipo De narrativa Que trata Do migrante Porque Macabea Sobre o migrante Sobre o migrante Na literatura Brasileira Mas algo Que é importante Destacar É que Na contramão Da tradição De narrar Esse tipo De história Clarice Na Hora Da Estrela Diz algo Isso Nádia Destaca Nádia Batella Gottlieb Que nenhum Autor Dos anos Trinta Diz Clarice Diz Eu Que Escrevo Sobre o miserável Também Me beneficio Da existência Da miséria Agora Não tem solução Isso não tem solução Então não vai falar Da miséria? Vai Mas falar Encarando O paradoxo De que O escritor Que encontra Na miséria Tema Para a sua Narrativa De alguma Forma Também Se beneficia Da existência Da miséria Mas é Desse Confronto Que Clarice Extrai De Macabea Essa extrema Sofisticação Contra A narrativa Mais óbvia De destacar Só O que é Carência Falta E impossibilidade Ainda que a vida De Macabea Seja terrível E que no final Ela seja morta Mas Há Muita Alegria Ainda Que nesse Contexto Da miséria Que Macabea Vivencia E isso É Maravilhoso Na elaboração Dessa personagem Não sei se ajudou Perfeito Professora Suzana E Acredito que sim Professora Joana Eu estou tentando Botar o meu vídeo Para funcionar Ok Então eu sigo aqui Então eu sigo aqui Com a próxima pergunta Nilson Rapidinho Deixe-me agradecer Rapidinho Professora Fiquei encantada Fiquei encantada Com a sua resposta E com certeza Todos os participantes Muito obrigada Contribuiu bastante Viu? Muito obrigada Pelo seu conhecimento Pela sua gentileza Perfeito Uma outra pergunta Para a gente Seguir o debate É uma pergunta De um dos participantes Ele quer saber Qual os efeitos Das inúmeras reticências Nos textos De Clarice Lispector Então eu lanço A pergunta A mesa A professor Dário A professora Suzana Por favor Fiquem à vontade Apresentar suas perspectivas Eu posso contribuir Contribuir um pouquinho E depois Suzana Se você quiser Expandir Enriquecer Pode ser? Por favor Também primeiro Quero agradecer As suas palavras Suzana Generosa Gostei muito Da sua fala Também E aprendi Muito Anotei muito Acho que estou com Três páginas Aqui De anotações E ainda dou Um especial Um especial Parabéns Pela sua capacidade De organizar O pensamento Livremente E isso é Algo assim Que eu valorizo Muito As vezes Eu faço Mas geralmente Eu leio Mais no sentido De colocar Tudo que eu quero Colocar Sem perder tempo Mas é lindo Ouvir a pessoa Com o ritmo Da fala Natural Como da sua E uma coisa Pensada E uma coisa Baseada Também na experiência Da docência A gente Tem essa vantagem De a gente Falar de livros Na frente Na frente Quase centenas De crônicas Que a gente leu A gente lia Umas 15 Por semana Tudo isso Deixa a gente Assim Incrivelmente Ligada Na experiência Da vida Da compreensão Desse mundo Complexo Que a gente vive E principalmente Quando O material É tão complexo Como O legado Da Clarice No espectro Mas em resposta Então A pergunta Nilson Eu queria dizer O seguinte Eu acho Que A escrita Da Clarice No espectro Questiona Muito Questiona E brinca Com pontuação Então As marcas Da pontuação Reticências Como A Suzana Mencionou De um livro Que começa Com uma vírgula E termina Com dois pontos Não Não precisamos Falar mais nada Só isso Já dá uma ideia Da importância Que essas Marcas gráficas Dentro das leis Da sintaxe E tal Da semântica E blá 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 Como é que Ela vê Nesse instrumento Uma forma De poder E Eu queria Lembrar De um De um Aspecto Relacionado A isso Que Que pra mim É fascinante É uma das crônicas Né? Desse volume Do Pra não esquecer Em que há uma conversa Dela Com Se chama Conversa Com o filho Né? Em que Ela Faz O filho Faz uma pergunta Ela responde Que às vezes Responde ou não Ao filho Mas Entre parênteses Sabe? Por toda a crônica Ela está falando Algo em off O filho Não está ouvindo Não está ouvindo Leitores Leitores Estamos tendo Acesso A esse monólogo Interior Dela Que é Uma forma De diálogo Com o filho Mas Ela usa Mas ela usa Então o recurso Dos parênteses Exatamente Para marcar O discurso Que o filho Não ouve Mas nós Ouvimos Né? Isso é brilhante Né? E acontece De um modo Mais radical Uma outra crônica Não me lembro agora O título Ela é toda Entre parênteses Entende? Cada É um diálogo Mas cada fala Está entre parênteses É para a gente pensar É que nós estamos Dentro de um diálogo De sentimentos Um diálogo Do que você pode expressar Sem falar Entre duas pessoas Que se amam Sabe? É lindo É lindo exatamente Isso é uma crônica Né? Por oferecer Essa possibilidade De você ir muito além Do tradicional Da leitura Né? Das palavras Então as palavras Enquanto inclusive Objetos Né? Objetos assim Gráficos Né? Elas servem Para muito mais Além de servir Para comunicação oral Né? Elas servem também Para uma exploração Semântica Né? Ao nível Tal Da Clarice De usar Inclusive Essas marcas De modo assim Tão fora Do convencional E no entanto De modo Tão Sugestivo Ela não perde Uma oportunidade Na minha opinião Clarice Lispector Não perde Uma oportunidade E um elemento Para fazer Dessa oportunidade Ou desse elemento Uma coisa Que signifique Muito Que faça a gente Ir longe Na imaginação E nas possibilidades De interpretação E nas possibilidades De comunicação Porque Ela está Constantemente Conversando Consigo E conosco Com leitores E leitoras Num processo Eu acho que ela Não separa Porque É como ela vive A vida A vida real A vida Da respiração Dela Da saúde E tal É uma vida De diálogo De criação Consigo mesma E conosco Nos nossos Minutos finais Nós temos Só mais uma Pergunta E eu vou Lançar essa Pergunta final E para a gente Passar para as Considerações finais Então Então Os conflitos Na obra Clariciana Atingem momentos De extrema Tensão E as relações Humanas Ganham Múltiplas Configurações Como Clarice Se apropria Da ordem Social Da ética E da estética No modernismo Brasileiro Lanço para os dois Professores Despecimentar E depois Eu complemento Se tiver algo A mais Essa também É uma pergunta Imensa Primeiro Dá um livro Não dá Ou uma coleção Primeiro Nilson A gente deve Sempre pensar Em modernismo No plural Há modernismos No Brasil Então São muitas Perspectivas Inclusive Dentro de uma Mesma década É incrível Porque são Três décadas Absurdas Nós temos O começo Do século Já Literário Que começa Com Os sertões De Euclides A gente tem Augusto dos Anjos Lima Barreto Aí nos anos Vinte Os Andrade Oswald Mário Bandeira Aí você Pensa que nada Mais pode acontecer Vê os anos Trinta Que são absurdos Graciliano Jorge Amado Não acaba nunca Vinícius Drummond Cecília Murilo Mendes É uma loucura Érico Veríssimo São muitos Escritores A Pagu A Patrícia Galvão Escreve um livro Muito importante O Parque Industrial E aí a gente acha Que nada mais Vai acontecer Nos anos Quarenta Vêm Guimarães Clarice João Cabral Então Ela vem De uma sequência Absurda Clarice Vem ali Em três décadas De intensa Produção literária Da publicação De obras Que foram Muito traduzidas Então você tem Um sucesso Interno Por exemplo Vidas Secas Um romance Dos anos Trinta Porque Clarice Graciliano Publica Toda a sua obra Romanesca Nos anos Trinta Vidas Secas Acho que hoje Está na Não sei Acho que a minha Última É a centésima Trigésima Sexta edição Então Vejam Que são obras Que são sucesso De público E de crítica Jorge Amado Projeta o nome Brasileiro O nome da literatura Brasileira Muito para o exterior Então Esse lugar Eu acredito Que não há Produção Individual Num sentido Neoliberal Que se quer Os escritores E as escritoras São possíveis Porque há um conjunto Um trabalho coletivo Inclusive uma ampliação Do público leitor Uma ampliação Do acesso A escrita E a leitura A inclusão Também das mulheres No mercado De trabalho E na educação A construção Do ensino Público Brasileiro E a consolidação Desse ensino Nos controversos Anos Vargas Você tem Então A existência De muitas Revistas Por exemplo Clarice Ela publica Os contos Ela publica Um volumezinho Pequeno Que é o volume Alguns contos Eu até tenho É uma raridade Mas não estou Encontrando agora E depois Ela publica Muitos contos Na revista Senhor E em seguida Ela reúne Esses contos Da revista Senhor E esse volume Pequenininho Que foi bancado Pelo MEC E publica Laços de Família Que vocês homenageiam Lindamente No nome Desse coloque É muito lindo O nome do evento Então Essa relação De Clarice Com o Modernismo Ela é um nome Importantíssimo No Modernismo Ela é herdeira Me parece Principalmente Do projeto De ampliação Das possibilidades De escrita Essa defesa Da liberdade Da possibilidade De experimentar Novos caminhos De elaboração Para além Daqueles Que foram consagrados Pela tradição Estando em contínuo Diálogo Com essa tradição Porque veja No final Da Hora da Estrela Clarice retoma Um conto Muito famoso De Machado Que é A Cartomante E ela repete Esse conto Em termos De enredo Macabea vai Para a casa Da Madama Carlota Recebe a notícia De que ela vai Encontrar Um grande amor Um homem rico Sai E morre É a mesma coisa De Camilo Na Cartomante Ele vai Para a Cartomante Preocupado A Cartomante Diz que ele Não precisa Se preocupar Nada irá acontecer Ele vai Para a casa Da sua amante E é morto Pelo marido Da amante Só que aí Camilo é morto Por uma arma De fogo Um tiro E Macabea É morta Por um carro Ela é atropelada Que é uma arma Que mata muito No nosso mundo Então veja Que essa Possibilidade De dialogar Com a tradição De modo Transformador De se apropriar Desse legado E ainda experimentar Apontando Para algo Inovador Esse é um traço Central Do modernismo Ou dos modernismos Em suas melhores Propostas E realizações Nesse conjunto Por isso que é engraçado O cânone brasileiro É um cânone jovem O nosso cânone Nós não estamos falando Da Itália Que eles falam Do século XIV XIII XII Não A gente está falando De um cânone Que tem 80% Das obras Com 100 anos Ou menos E o modernismo É esse momento De efervescência E de construção Desse volume Significativo Tanto em termos Quantitativos Quanto qualitativos E aí Sem dúvida Clarice Ela é herdeira Dessas décadas Anteriores As décadas De 20 E de 30 E me parece Que ela consegue Unir O que há de mais Experimental Na narrativa Por exemplo De Oswald de Andrade Com as conquistas Também dos anos 30 Então E além de que Clarice Expande Esse repertório Para autores Como Joyce Virginia Woolf Catherine Mansfield Então ela traz Essas referências E acrescenta a isso Essa perspectiva De uma escrita Que sem essencializar Tem sim lugar Relacionado A mulher Como a Gilda de Mely Souza Escreve um texto Muito bonito Retomando Uma perspectiva Da Simone Beauvoir E ela fala Que as mulheres Levam para a narrativa Esse olhar míope Como quase sempre Elas estão fechadas Ao espaço doméstico Ela traz A observação De detalhes próximos Daí a ideia Da miopia Aquilo que pode ser visto De perto Ao contrário Da narrativa De autoria masculina Que estava mais relacionada Às guerras Aos amplos Espaços abertos Claro que a gente sabe Que muitas mulheres Pobras Trabalham desde sempre Fora de casa Inclusive Mas Clarice está Nesse contexto De uma classe média Brasileira Muitas vezes Circunscrita À casa Então Ela é uma herdeira E ao mesmo tempo É uma grande Contribuidora Colaboradora Digamos assim Dessa ampliação Das estéticas Modernistas Mas é um momento É um momento de extrema Renovação De ampliação De mercado De público leitor Então é um conjunto Que se articula Muito obrigado Não sei se ajudou Muitíssimo Muitíssimo Muito obrigado Professora Susana Souto Estamos Estamos já no nosso Encerramento Conforme Combinado Com todos Os nossos Participantes Nós não queremos Se utilizar Dessa sexta-feira De todos Fechando a semana Mais do que o tempo Programado E eu passaria A palavra Professora Joana Para suas considerações Finais De agradecimento Aos palestrantes E em seguida Faremos o encerramento Oficial Professora Joana Por favor Estava tentando Abrir o meu microfone Eu sinto-me Extremamente Feliz Por ter Dividido Esse espaço Aliás Por estar inserida Nesse espaço Que vocês Todos Nos presentearam Nossos Queridos Convidados A assessoria De comunicação Do Instituto Federal de Pernambuco A ASCOM Reitoria Que cada Campus Tem o seu Mas o nosso Estava em licença Aos nossos Estimadíssimos Tradutores De Libras Davidson E Otávio Minha gratidão Eterna A vocês Ao meu Querido amigo Nilson Da Silva Professor Nilson Muitos anos E a gente Sempre se encontra Coisa maravilhosa E aos nossos Admiráveis E estimáveis Palestrantes Vocês Não imaginam O quanto Eu estou Tomada De emoção Eu dizia Agora há pouco Aqui Nos bastidores A Nilson Esse evento Para mim Ele Desculpe Ao nosso Querido diretor Ele está Nos acompanhando Ele saiu Da sala Do Zoom E ele está No canal Do Youtube O professor Valdemir Mariano Ele foi Peça Também Muito Importante Fundamentalíssima Nessa construção Desse evento Ele nos ajudou Muito Mas muito Mesmo Gratidão Professor Valdemir Minha gratidão Porque A gente Peca Quando está Falando Sem ter Um cronograma Nas ausências Então Voltando A minha Fala Eu estou Muito Tomada De emoção Porque Clarice Para mim Representa Muito Mais Do que Uma Escritora Eu não Sei como Agora Nesse momento Descrever Então é melhor Eu não Falar Mas Que fique Bem certo Isso Clarice Para mim É muito Representativa A primeira Obra Que me Apresentei Que se Apresentou Para mim De Clarice Foi o Livro Dos Prazeres E foi Realmente Um prazer Ler esse Livro E uma Transformação Início De uma Transformação Na minha Vida Nas minhas Questões Existenciais Muito Obrigado Professor Pois não Professora Eu estou Assim Extremamente Eu vou Encerrar Nilson Eu estou Assim Extremamente Feliz Minha Gratidão Aos Estimados Professores E a Todos Os Demais Iremos Nos Encontrar Em Próximos Eventos Sim Gostaria De Esticar Como já Foi dito Pelo nosso Querido Professor Valdemir Continuar Esticar Não De continuar Esses Laços E que nós Sigamos Nessa Estrada Acadêmica Existencial E estaremos Juntos Para futuras Futuros Projetos Muito Obrigada Nilson Por gentileza Pode encerrar Antes de Encerrar Eu passo a palavra Para a professora Suzana Para as suas Considerações Finais Eu quero mais uma vez Agradecer A Equipe Que organizou O evento Pelo convite Foi um prazer Estamos todos Muito atarefados E atarefadas Eu estou com um volume De trabalho Absurdo Atualmente Nesse Processo De trabalho Remoto Da pandemia Mas É sempre Uma alegria Fazer essa Pausa Para falar De Clarice E reencontrar Nilson Também foi um prazer Conhecer E ouvir O Dário Também Conhecer Joana E compor Essa mesa Que me fez Refletir Bastante Também Sem perder Essa paixão Clarice Diz Para me entender É preciso Ter Uma inteligência Sensível Ou Uma sensibilidade Inteligente Então eu espero Que vocês Continuem Articulando Pensar E sentir E mergulhando Na obra Dessa autora Quase Alagoana Muito obrigada Boa tarde E bom final de semana Professora Por gentileza Por gentileza Divulgue o seu evento Amanhã Sobre a Clarice Então nós faremos Um evento Um evento Que já havia sido Planejado Chamado Um século De Clarice Lispector Nos dias Trinta e Primeiro Segunda e Terça Às dezesseis Horas da tarde E às vinte da noite Nádia Batella Nádia Batella Vai fazer a abertura Na segunda Na segunda tarde Eu irei compor Uma mesa Na segunda noite Com Ricardo Yannat Que é outro Pesquisador Clariciano Na terça Tarde Nós teremos O André de Sá Da Universidade Da Califórnia De Santa Bárbara E Manaíra Ataíde E atualmente Está em Stanford Também é um evento Internacional E à noite O Professor da Unesp Arnaldo Franco Júnior Vai fazer o encerramento Então estão todas E todos Convidados É pelo canal Do Pet Letras Da UFAL Aqui no YouTube Não precisa Fazer inscrição Na hora Vai ser divulgada Uma lista As pessoas Vão assinar E depois Irão receber Certificado E será mais Um evento De celebração De Clarice Espero Que vocês Apareçam Obrigada Obrigado Professora Suzana Muitíssimo Obrigado Pela sua participação Professor Dario Suas considerações Finais Por favor É Extrema alegria Também Que sinto Inspiração Realmente Um momento Muito especial E por isso A gratidão Graças a vocês Todos E todas E desejo De nos encontrarmos Logo Em outros eventos Então assim Muito obrigado 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 Professor Dario E como ele é o chefe Do departamento De português Ao qual Eu sou estudante E pesquisador Eu quero agradecer Ao departamento Pela oportunidade De ter aberto As portas Para essa relação De parceria Com instituições Internacionais E de dizer Que é só o começo De um vínculo Que pode se expandir Para outras instituições No mundo inteiro E aí o Mestre Dartmouth Fica aqui De portas abertas Eu gostaria De fechar Com uma Lendo um pouco Clarice Para nos inspirar Da fortaleza Dessas relações Aprendi Compreendi Que viver É ser livre Que ter amigos É necessário Que lutar É manter-se vivo Que para ser feliz Basta querer Aprendi Que o tempo Cura Que mágoa Passa Que decepção Não mata Que hoje É reflexo De ontem Compreendi Que podemos chorar Sem derramar Lágrimas Que um verdadeiro Amigo Permanece Que dor Fortalece Que vencer Engrandece Aprendi Que sonhar Não é fantasiar Que para sorrir Tem que se fazer Alguém sorrir Que a beleza Não está no que vemos E sim no que sentimos Que o valor Está na força Da conquista Compreendi Que as palavras Têm força Que fazer É melhor Que falar Que o olhar Não mente Que viver É aprender É aprender Com os erros Aprendi Que tudo Depende Da vontade Que o melhor É ser nós mesmos Que o segredo Da vida É viver E uma das coisas Que aprendi É que se deve Viver Apesar de Apesar de Dever Comer Apesar De se Dever Amar Apesar De se Dever Morrer Inclusive Muitas Vezes É o próprio Apesar De que nos Empurra Para a frente Foi o Apesar De que me Deu Uma angústia Que insatisfeita Foi criadora Da minha Própria Vida Clarice Lispector Muito obrigado A todos Com isso Nós encerramos O colóquio Laços com Clarice 100 anos De Clarice Lispector Uma realização Da Universidade De Massachusetts Dartmouth E o centro O Instituto Federal de Tecnologia De Pernambuco Campus Pesqueira E a Universidade Federal de Alagoas Muito obrigado A todos Pela participação Pela presença Obrigado A todos Presentes E fica aí Então O vídeo Gravado No canal Do IFPE Para a posteridade Muito obrigado A todos E tenham Todos Um excelente Final de semana Obrigada Muito obrigado Braços A todos Obrigado A todos Tchau Rio Que não é Rio Imagens Essa cidade Me atravessa